Subindo a estrada, Rio Bahia, chão de Minas Mais uma curva, terra vista, é meu lugar A gente sente logo o cheiro diferente O tempo é quente, o povo vai se acostumar São tantas pedras nessas bandas Horas que foram arrancadas nesse chão E o povo dança, e o povo canta Numa folia, num pato com o São João Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Sossega o Umi, quem quer o Flotone A direita a gente segue, pela estrada do boi Vem a Taleia, Carlos Chagas e Nanuque Serra dos Aimores e logo Minas já se foi Se for o meio, novo oriente de Minas Pagão, Flávio, Salmosas e Machacaliz é ali Vou dar um pulo em Bertópolis e volto O Santo Helena de Minas e a aldeia Machacaliz Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Virando à esquerda, vem Potema, La Cacheta Ladainha, Caturgi, Tapai e Caraí Por outro lado, pescador e campanário Curativa, Franciscópio e Itambacuri Ainda falta o Centubinha e Visório Fronteira dos Vales, Forro Prejo e Pregaspar Esse Eganto tem seu jeito, seu encanto Ali é onde Minas é mais próxima do mar Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Curi, sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí